Hoje, estamos em modo quarentena, cada um no seu quadrado. Hoje, a Mandy e o Edson. A cara do boy. Eu, como sou uma madrinha muito legal, eles vão fazer uma tag de casal. Tag de casal surtando na quarentena. Fala bem alto, amiga. Fala bem alto, tá? Para o povo te ouvir. Vamos lá, para a primeira pergunta. Quem vai responder a primeira pergunta? Vou puxar o Mozão. O Mozão vai responder a primeira pergunta. Ele não fala de nada, então é melhor ele, porque eu sei de tudo. Tá, a primeira pergunta já é uma data. Então, é melhor. Não, amiga, mas é uma data que ele tem que saber. Eu tenho certeza que ele sabe. Qual é o dia do aniversário da Mandy? A Morgana apareceu na sede. Normal. Então, o Edson acertou. Parabéns. Não vai levar beliscão. Uau! Vamos lá, amiga. Sua vez. Qual é a comida favorita do Edson? Todas. Apertou, Edson? Obrigado, gente. Tirando o shimeji. Giló. Tem umas outras coisinhas que ele não come? O resto. Chuchu. Ele não come chuchu também. Mas chuchu nem tem gosto. Bom, eu tô anotando aqui, tá um a um. Vamos lá, Edson. Qual é o filme favorito do Imandes? Sei não. Eu sei. Ela nunca me falou. Eu acho que eu tenho dois favoritos. Fala, amiga. A gente não tem muitos comentários. Eu amo Quarto de Guerra. É o meu filme que, tipo... É o mais best de todos os filmes. E eu gosto muito da Bela e a Fera. Ai, a Bela e a Fera é bem. Vamos lá. Agora, a Mandy. O Edson, ele prefere viajar para o campo ou para a praia? Eu acredito que ir para a praia, porque tem medo de aranha. Então, campo, mato e ele não curte muito. Acertou ou errou, Ed? Tá vendo? Era se fosse para você viajar, para o campo ou para a praia. É que escolher um. Acertei. Gente, eu tenho que perguntar para onde o mozão foi, entendeu? Miga, qual que é o nome do primeiro animal de estimação que o Ed teve? Não, agora eu vou ser de novo. Não sei. Não sei. Estou com o nome. Estou com o meu nome. Estou com o meu bichinho. Não. Estou com o bichinho. Estou com o bichinho. Nem ele sabe. Ninguém leva ponto. Não lembro. Ninguém leva ponto. Agora eu vou fazer duas perguntas para ele. É porque essa daqui eu queria fazer para ele. É isso. Quantos anos tem a mãe da Amandis? Ela me teve com 21 anos. Estou te ajudando. Não. Ela me teve com 21. Eu tenho 31. Não sabe fazer conta. Oh, situação. Vai. Mais uma pergunta para o Ed. Essa é bem fácil. Essa é bem fácil. Qual que é o maior desejo da Amandis para esse ano? O que ele falou? Falou baixinho. Para esse ano? É. Para esse ano. E ela vai ter casado. Gente. Estamos esperando essa quarentena acabar para começar. Na verdade, para voltar a organização do casamento. É o que nós... Vamos, quarentena. Passa. Aí, ó. Viu? Foi fácil essa. Agora. Agora para a Amandis. Qual que é a fruta que a Amandis detesta? O Ed acertou. Está empatada, hein? Não. Para mim, qual é a fruta que ele não gosta? Não. É isso. É para você. É a fruta que ele não gosta. Confusão. Eu gosto é de uva sem caroço. Mas uva sem caroço é maravilhoso. Ele gosta daquela que é com carocinho. Aquela que tem um negócio que é tipo chupa assim, parece de abuticaba, sabe? Ela não sabe explicar. Sabe aquela... A uva de Natal, que tem um Natal? Gosta dessa. É dessa. A outra é a mochinha. Você gosta da uva passa? Não. Aquela que parece de abuticaba, que você coloca na boca, ela estoura. Aquela doce, você fica com as frutas e tal. Tá. Mais no Natal. Sabe aquela que estoura na boca? E tem um caroço. Dentro. Esquece. A educação dela é ridícula. Isso vai foar. E o canal é meu. Corta. Fogo no parquinho. Vou cortar nada. Agora a pergunta é para o Edson. Qual que é o legume que a mãe te detesta? Que ela não gosta de comer. Olha aí. Chamou de cumilona. Olha o título da mulher. Olha o título da mulher. Né? Agora... Essa é para a mãe. Qual que é a cor favorita do Edson? Preto. É preto. Qual cor que é? Não sai o áudio. Preto. Preto. Amiga, fica de olho aí se você não tá com o dedo bem em cima do áudio, viu? Não sei se eu tô com o dedo, amiga. Tá louca. Essa pergunta é para o Edson. Essa vai ser fogo no parquinho. Edson, nos finais de semana, o que a mãe desgosta? Netflix ou Vila Coutry? Vai dela. Eu não me importo se ela vai. Não, essa não é a pergunta. Isso é o que ela prefere. Agora, se você se importa, aí é outra história. Ela é de lua. Às vezes ela quer ficar em casa, às vezes ela quer doer rolê. Tá certo, amiga. Olha! O mozão tá indo bem. Ele voltou e foi comigo, gente. Eu não fui sozinha, né? Ele é roqueiro, mas... Vamos lá. Essa é a última pergunta e é a Mantes que vai responder. O Edson, ele é uma pessoa mais do tipo impulsiva ou ele é do tipo que pensa para fazer as coisas? Nossa. Pede mais. Ele pensa ou ele faz por impulso? Pensa bastante? É. Ele é aquariano, né? É igual você. É, amiga. É a vida. Nós vamos dominar o mundo. Eu sei, Liz. Vai. Eu quero fazer as contas para não se dar sem aquariano, entendeu? Que saudade. Nós vamos dominar o mundo e vocês, geminianos, vão ser os porta-voz. Porta-voz. Não quero nem aquariano, nem virgem. É, virgem é difícil. Vou fazer os cálculos certinho para não ser nenhum. Como você vai seguir? Ai, ai. Gente, essa foi a de hoje de casal. O que você tá falando aí, mozão? Nada. Releva. É doido. Ele é. Ele é. Gente. Eu não falei nada. Foi bom, só. Fogo no pai aqui. Fogo no pai. Ô, Edson, fala para o pessoal dar um like aí no nosso vídeo. E aí, beleza, galera? Deixa um like aí. Curte o rolê. E assista os outros vídeos aí também, para dar uma força aí para todo mundo. Para mim. Para as duas. Todo mundo é muita gente. Filmei. Todo mundo é... Gente, esse foi o vídeo de hoje, tag de casal na quarentena. Nós estamos tentando manter o isolamento, mas aí a gente acaba matando a saudade, né? Fazer o quê? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como a Ed falou, dá o like, compartilha, se inscreve no canal. Se inscreve. Beijinho da mãe e até o próximo vídeo. Beijinho da Mika. Nossa. Você se inverteu. Invertemos. Tchau, gente. Tô tudo louco. Tchau, tchau. 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 Obrigado.